E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui com mais uma partida de Heroes Evolved. E dessa vez eu tô com o Grom aqui pra trazer uma build pra vocês bem bacana, tá bom? É uma build bem daorinha com ele. Então bora lá. Vamos já aqui pra mais pegar o buff. O timezinho até que tá bem equilibrado, cara. Vamos ver o que vai dar aí. Deixa eu ver a Minerva. Pegou? Já puxo mesmo, tô nem aí. O ping tá oscilando muito agora. Galera, eu tava precisando de fazer um sorteio aqui no canal. Queria saber o que vocês acham do sorteio de skin. Deixa nos comentários aí o que vocês acham de eu fazer esse sorteio e tal. Nossa, travou tudo aqui agora. Como assim não puxou, cara? Como assim, cara? Na hora que eu puxei o bichinho já. Caraca. Ah, para, velho. Para, mano. Por favor, cara. Não é mentira, velho. É mentira. O ladrinho tá me fudendo também. Um inimigo foi morto. O ladrinho. O ladrinho tá me fudendo também. Tudo bem. Não é mentira. É bem. Obrigada. Acorda Minerva, putz grila cara, pelo menos ela tá lá no buff, deixa eu encher o HP aqui que eu não quero me ferrar, que é isso aqui na mid, velho? Olha a habilidade cara, que filha de uma mãe, o cara aperta e ela não vai cara, ah para mano, tá de brincadeira Nossa, tinha que levar crente que a gente pegou ela Vou voltar para cá Eu tô voltando na habilidade, ela tá demorando, não tá vindo, velho Tá me deixando nervoso Apertei 3 vezes para ela desativar, velho Não se preocupe, eu tô aqui Vou sair daqui agora, vou lá na mid, eu vou dar na mid Um inimigo foi morto Ah mano Nossa, Minerva ainda levou lá Pensa que o bichinho ia morrer Ah mano Ah mano Não vi ninguém Por que Minerva tá lá, cara? Nossa, mano Boa, levou o Edus Isso aí A gente tá tankando bastante Ah, cara, pelo amor Boa Todo mundo aqui agora, né? Sai o WhatsApp, filha da mãe, cara Boa Aeros tá jogando bem Conseguiu fugir ainda Nossa, cara Essa foi boa Tô na merda Vamos voltar A gente tá tankando muito Que tá tankando bem pra caramba, velho Beleza Acho que Minerva tá indo pra lá Vamos acompanhar Come, come Let me hold you I won't bite Ha, ha, ha Fall back An enemy has been Your team has destroyed a fort Fall back Fall back Lá em cima Não tem problema Vou aproveitar pra levar a mid Aqui Boa Obrigado aí, Freda Ataca Hmm, quase Um enemy has been killed Tisa Tisa A enemy has been slain Vou entrar aqui mesmo, cara, que eu tô bem louco Ui, tô levando Nossa, por pouco, cara Foco em subir de nível, que que eu tô viajando ali, cara Bem louco, cara Ah, mano, tá de brincadeira, cara Não vamos morrer mesmo, mas pelo menos a gente salva ali, a gente dá uma ajuda Cara, nove auxílios E duas mortes só, cara A gente tá trancando muito, cara Meu Deus O que vai dar GG, cara? Não tem outro Por aqui Boa Beleza Beleza Boa Nossa, cara, que é isso É isso, velho Ele é muito bom mesmo Cara, 18 barra zero ali ficou O Eros A gente ficou 1 barra Doei 14 assistências Nossa, tem muita coisa, velho Nossa, tem muita coisa, maluco Praticamente quase todos que o Eros matou Foi assistência nossa, tá ligado? Muita coisa mesmo, cara Ficou muito bom E agora vamos pra build, beleza? Beleza, galera Voltamos aqui E, cara, essa é uma build bem tank Pra vocês tankar bastante com ele Tá bom? Como vocês viram ali Eu fui, tava bem no meio das TF ali Bem de cara nas TF E morri duas vezes só Então vocês vão tankar bastante O dano não vai ficar tão alto Vocês não vão matar tanto Mas vocês vão tankar bem Se o time depender de você pra tankar Você vai fazer o seu trabalho bem feito, tá bom? Eu tenho uma outra build aqui com ele Se vocês quiserem eu posso trazer pra vocês Que dá uma tankada Dá uma recuperação de HP bem boa, cara E você mata bastante também Eu acho que eu vou trazer essa build aqui depois pra vocês Mas primeiro foi essa aqui pra tankar mesmo, beleza? Então bora lá Primeiro a gente começa com as botas guardiãs Que vocês já conhecem aqui Nem vou falar muito sobre ela Uma bota aqui da armadura O segundo item, cara É o escuro cristalino, cara Que vai te dar vida, mana E vai te dar mais 20 de resistência à magia E heróis que são corpo a corpo Tem 70% de sancho de bloquear e 80% de dano, cara E se a sua vida e a sua vida ali Não tiver abaixo de 35% Após receber dano mágico O dano mágico também é reduzido em 35% Por 4 segundos, cara Então pra você escapar de uma TF no final ali Pra você poder fugir ali Se tu vai receber um dano da torre ali Ou dano de um inimigo de longo alcance ali De mago É muito bom esse item aqui Vai fazer uma diferença absurda E por isso que eu já coloco ele em segundo lugar, cara Porque se tu precisar entrar numa TF Ou puxar alguém ali Que tu vai receber um dano Ele vai te salvar, cara E além de te dar uma vida, mana E mais 20 de resistência à magia O terceiro item, cara Eu coloco o poder do aço Pra te dar mais 90 de armadura, cara A chance de esquiva vai aumentar em 30% E ela tem um limite de acúmulo de 35, cara Então já vai ter bastante em 30% A chance de esquiva aí é muita coisa, tá bom? E ele também tem uma não acumulável Que quando atacado Reduz a velocidade de movimento do atacante em 50% E a velocidade de ataque dele em 30% Por 1,5 segundos Parece não fazer muita diferença Mas faz muita diferença na hora da TF, cara Principalmente se tu tiver cado por um Eros Por uma Fedra Freia Esses ADC que tem ataque à distância E ataque rápido Vai fazer muita diferença Assim, 1,5 segundos É o tempo que tu vai poder ou fugir Ou matar Ou recuperar HP Ou vai ser o tempo do teu amigo matar ele Entendeu? Então vale muito a pena E por isso que eu já coloco ele em terceiro lugar Porque como eu disse Essa build está bem focada no No tanque mesmo Para tancar bem Então você vai ter que estar de cara nas TF ali Vai ter que estar botando Vai ter que estar indo na frente com ele Então você vai poder ir tranquilo, cara Seguro Sabendo que tu vai poder tancar bem Essa build é para isso O quarto item, cara Eu coloco a divindade vingativa A armadurinha aqui Que vai te dar mais 19 de força Mais 19 de agilidade Mais 10 de inteligência E mais 25 de dano É o único item que vai estar dando dano Até por enquanto, tá bom? Ele reflete 30% de dano Convertido em dano integral, cara Tá bom? Isso aqui é uma habilidade não acumulável, tá? E a habilidade ativa dele Envolca uma divindade vingativa Aumentando o dano refletido em 80% em 3 segundos Ou seja Passivamente você vai refletir 30% de dano E ele ativado Você vai refletir 80% Durante 3 segundos É muita coisa, cara 80% de um Refletindo dano de um ADC, cara É bastante coisa, cara Dependendo do ADC Que tem dano bruto aí Que é o Tipo o Vince O Eros Freia É bastante coisa 40% Então vale bastante aí Aqui você Vai com mais segurança Em dano STF Então esse item aqui já é o quarto Já Que é onde tá mais avançado Onde também O dano do teu inimigo Vai tá maior também Então por isso que eu já coloquei ele Em quarto lugar Não por primeiro Em quinto lugar, cara Eu coloquei o coração de Titã Que vai te dar mais 30 de 300 de vida E mais 35 de força, cara E o bom desse item aqui O que eu mais quis colocar ele O porquê do que eu quis colocar ele É porque ele regenera, cara 2,5% da vida máxima por segundo É Caso sofra dano de um herói inimigo Essa habilidade é desativada por 3 segundos É Para heróis corporais Corpos e 5 segundos para heróis à distância É 3 segundinhas ali, cara Tu foi atacado 3 segundos que tu tá fugindo Você vai começar a recuperar 2,5% de vida Depássima Por segundo É bastante coisa Tá, recupera bem aí Vale a pena Ainda mais pro Grown, cara Que se tu combate com a ult dele É Que regenera a vida É, vale a pena aí É um combo bem bom E por último, cara Eu coloco a mortada de faraó Que te dá mais 27 de inteligência Mais 30 de poder de magia E mais 90 de armadura, cara Ele também reduz a velocidade de ataque de inimigos Em 25 no raio de 1000 Ou seja Vai reduzir aqui Cadê? Onde é que tá, cara? Ataque Você vai reduzir aí 50% da velocidade de movimento E 30% da velocidade de ataque dele Por 1,5 segundos 30% da velocidade de ataque Mais 25 Num raio de 1000 Então Com barra esses dois itens Vai diminuir bastante a velocidade de ataque Do teu inimigo Tá aí de movimento Então ele vai ficar bem aí É Imobilizado Vai ficar bem aí É Fácil de pegar ele E Mais fácil de você atacar E matar ele E finalizar ele Cara É bastante a pena E eu coloco esse item Por último mesmo Mais por causa disso É Ele também Chega na 90 de armadura Cara Que é muita coisa Ele também tem uma habilidade ativa Que é Se não pode mais se mover É Se o herói não pode mais se mover Depois de ser ativada Invoca um sarcófago de faraó Que absorve até 2 mil de dano Por 3 segundos Cara Então isso aqui é pra você usar De última ali mesmo Tá morrendo Tá na merda ali Mas tá no meio da TF Tu usa isso aqui Tu vai absorver 2 mil de dano Que é muita coisa Por 3 segundos Ou seja É 2 mil de danos É 3 segundos que tu vai ficar imortal Enquanto teus Enquanto teus Aliados podem matar ou não Entendeu Então vale muito a pena Porque Às vezes você vai ser bem focado E você usando isso aqui Vai ser O tempo que teus amigos vão ter Pra poder matar o resto do time Entendeu Pra poder matar o time inimigo Então Faz muita diferença Na TF Ainda mais no final Mas eu coloquei ele mais Pro final mesmo Porque ele é um item Bem tipo Bah Precisei Tá ligado Mais no final Pro vamos ver Tipo Ficou ali Tá aquele Tá bem acirrado Mesmo a TF Tá bem acirrado o jogo Então Ele vai fazer uma diferença Aí no final Que vai Ser bastante Boa pra vocês Aí pro time de vocês E é isso cara Essa build aqui Bem tanque mesmo Pra ele Tá bom Eu tenho uma outra build Que eu vou trazer pra vocês Depois Que é uma build Bem balanceada Vocês vão gostar Cara Eu fiz essa build Faz uns dois dias E andei testando E cara Eu curti assim Fiquei até impressionado Que eu achei que não ia dar certo A build Mas deu certo E eu vou trazer ela Depois pra vocês aqui Talvez depois de mais uns dois vídeos Trazer uma build aí Do 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 Venom E uma build aí Do Ares Vamos ver E é isso galera Espero que você tenha gostado Dessa build Espero que você tenha gostado Dessa partida Tá bom Se inscreve Se você não é inscrito no canal E ativa o sininho aí Pra receber notificações De vídeo novo Tá bom Deixa nos comentários Seja o seu conteúdo Seja o seu feedback E é isso galera Peca o like Que ajuda muito 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 O canal Seu curtiu Seu like Ajuda muito O canal Compartilha Com os teus amigos Que jogam o jogo Também Tá bom A gente vai crescer Que a gente crescendo Vão melhorar Conteúdo Pra vocês Tá bom E cara Eu tô pensando Em fazer um sorteio Aqui no canal De skin Se vocês acham bacana Fazer um sorteio Deixa nos comentários E vamos ver aí Como é que vai funcionar Beleza E é isso Brigadão Tamo junto É nóis Falou Tchau